Ei, você aí que está assistindo esse vídeo, você já deixou o like? Ainda não? Então eu vou contar até três para você fazer isso! Um, dois, três, deixa o seu like que é muito importante! E aí, tenho outra coisa para te falar também! Você já é inscrito aqui no meu canal? Não, você não é? Então você vai se inscrever agora em três, dois, um! E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo! E outra coisa, olha, já é a terceira, me desculpe! Comente aí embaixo o que você quiser, porque todos que comentarem vão ganhar um coração! E agora, vamos para o vídeo! Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal! E hoje, pessoal, eu estou aqui para fazer uma coisa muito legal no Adopt Me! Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal! Bom, pessoal, vocês estão vendo a minha lojinha aqui do Adopt Me, certo? Certo? Certo! Ela está toda cor de rosa e com um unicórnio! Só que ela vai ser transformada, porque essa casinha aí vai virar... Uma mansão para youtubers! Sim, uma mansão para youtubers, para todos gravarem seus vídeos! Isso é uma casa muito legal e divertida! E para tirar muita foto, vai ser a mansão dos sonhos para um youtuber! Então não se esqueça de assistir até o final, ok? Para você falar no final o que é que você gostou! Então a gente vai começar aqui mudando a cor da casa, né, pessoal? Vamos pintar de vermelho, que é a cor do YouTube! Eu só não sei o que é que a gente vai colocar aqui nessa logo! Eu acho que a gente pode colocar uma coroa, pessoal! Sim, porque no YouTube a gente não tem a plaquinha de 100 mil e a de 1 milhão! Então para simbolizar essas plaquinhas, nós vamos colocar aqui uma coroa de ouro! Agora vamos começar a transformação! O chão e as paredes vão ser todos vermelho e preto! Então deixa eu pintar a parede... Acho que não tem muito vermelho assim, é mais laranja, né? Então vamos pensar aqui no que a gente pode fazer! É, isso fica parecendo vermelho assim, isso não é laranja não! Ai, ainda bem, eu já ia falar... Meu Deus, não tem vermelho! Como que eu vou fazer a mansão de YouTuber se o segundo YouTuber é vermelho? Mas é vermelho sim, salvou a nossa vida isso aqui, hein? Ainda bem! Agora o chão vai ser... Não! Eu esqueci de mudar! Calma, tem que mudar aqui também, né, família? Você sempre esquece! Você sempre esquece o papel de parede, isso é verdade, gente! Pode brigar comigo, que eu sempre esqueço mesmo! Ok! E agora o que a gente vai fazer? Pisos! Vamos ver... Preto! Tudo preto! Vamos pintar de preto aqui! Essa mansão que a gente tá fazendo não é roxo, papilha! É preto! Vamos pintar de preto agora! Esse aqui também! E este aqui! Vamos tirar esses móveis já, que a gente não vai usar, a gente vai colocar outros! E agora vamos tirar esse banheiro também, que eu quero tudo moderno! Eu quero reformar tudo que eu tô inspirada hoje pra fazer essa mansão aqui! Então vamos lá! Vamos subir aqui! Falta esse chão! E pronto! O chão e as paredes estão prontas! Então vamos começar aqui em cima com as coisas, pessoal! Vamos colocar aqui vários computadores! Então vamos vir aqui, ó! Na sala de estar e mesas, primeiro vamos achar uma mesa bonitinha! Ó! Vamos colocar várias escrivaninhas, pessoal! Vocês vão ver a minha ideia, ó! Vamos ver o que vocês acham! Vamos colocar um lugar cheio, uma fileira, na verdade! Um lugar cheio de escrivaninhas! Olha só! Outro aqui! E agora a gente vai vir aqui em escritório e vai comprar o computador, o laptop pro youtuber gravar o seu vídeo, editar o seu vídeo! Se ele fazer vídeo de jogo, ele vai poder gravar aqui, né? Se ele só edita aqui, ele grava com a câmera, ele vai poder editar também! Vai dar jeito pra tudo isso aqui! Vai ficar top essa sala de computadores, mas vai ter mais coisa nela! Sem spoiler, hein, hein? A gente vai montando aos poucos aqui! Vamos ver... Ok... Beleza! Olha que bonitinho! Agora vamos em aceitos! Vamos achar aqui a cadeira ideal! Eu acho essa cadeira um pouco chique! Tipo, uma cadeira de diretor de cinema! O que vocês acham? Tudo bem que ela é um pouco mais alta, pessoal! Mas é só pra dar um estilo! Só pra dar um estilo! O que vocês acham? Só pra ficar chique? Só pra ficar chique e bonito? Eu gostei! Eu gostei! É diferentão! Ok, aqui é a parte dos computadores, então, dos youtubers! E a gente vai vir aqui em festa! E na frente de cada computador vai ter uma estrela em homenagem ao youtuber que estiver aqui trabalhando na minha casa do Adopt Me! Olha só que maneiro, hein? Olha só que divertido! Que legal! Eu amei! Eu amei a ideia! Tá ficando bonitinho! Tá ficando fofo! Mais uma estrela aqui! Olha! A sala de computadores está bonita! E está linda! Aí eu vou colocar um quadro grande aqui! Aí eu vou mudar o texto! Vou escrever assim, ó! Coloque aqui suas ideias de vídeo! Suas ideias! Coloque aqui suas ideias que não vai dar pra escrever de vídeo! Coloque aqui suas ideias! Pra pessoa colocar as ideias dela de vídeo e tudo mais! Mas aí a pessoa que está aqui trabalhando vai ter fome, né? Então eu vou colocar aqui um chafariz gigante de chocolate! E eu também vou colocar um chafariz de refrigerante! Sim! Pro youtuber que estiver editando o vídeo dele aqui, ele poder tomar aqui o seu refrigerante e o seu chocolate à vontade! Deixa eu grudar tudo na parede aqui pra ficar bonitinho! Uma de cada cor, ó! Ficou combinando! Aí é só mudar essa janela de lugar! Olha! Ficou combinadinho! Eu amei! Aí vai ter uma seta aqui indicando o caminho! Bonitinha! Uma seta maravilhosa! E agora eu acho que falta coisa! Eu acho que falta coisa! Vamos aqui, ó! Em escritório! A gente tem que colocar um lixinho do lado de cada lugar aqui, né? Porque é importante, pessoal! É muito importante que tenha um lixinho! Pra as pessoas não jogarem as coisas no chão! Então, muito importante mesmo que tenha um lixinho, bonitinho! E agora, o que que falta? Vocês acham que falta mais coisa aqui em cima? Um tapete bonito, né? É lógico! Esse tapete aqui, ó! Ih, ele é pequeno! Vou ter que colocar vários dele! Vou ter que colocar vários desse tapete real aqui! Vou ter que colocar vários! Pronto! Coloquei o tapete bonitinho! Agora, vamos descer aqui embaixo! Aqui vai ser o lugar que as pessoas vão tirar fotos! Vão se arrumar! Vai ser incrível! Então, vamos lá, pessoal! Tenho que achar aqui o que eu sempre perco, que é... Ó, já foi! Aqui é festa! Mas tem um que é tipo um desfile de moda! Onde que tá isso aqui? Ali! Moda! Eu sempre acho que vai estar escrito fashion ou alguma coisa assim! Aí eu acabo não encontrando! Olha só que doideira! Então, aqui, ó! Vai ter um mural de fotos! Muito bonito! Aí a gente vai colocar aqui uma luz de estúdio, gente! Uma luz de estúdio pro youtuber tirar as fotos! Vou colocar várias, na verdade! Várias e várias e várias! Cadê a luz? Eu sempre perco aqui! Olha só! Uma luz aqui, a outra aqui, bem colocada! Aí a pessoa pode mudar de lugar a luz se ela quiser! Pode! Vou colocar aqui uma na frente também! Super iluminação pra tirar foto, ó! Super chique! Super bonito! E agora o que nós vamos fazer? A gente vai colocar... Deixa eu pensar! Um espelho de... Ó, um banco de cabeleireiro aqui, ó! Pras meninas e pros meninos se arrumarem antes de gravar o seu vídeo, né? Então vamos aqui colocar desse lado! E vamos colocar desse outro lado também! Deixa eu colocar retinho aqui! Banco do cabeleireiro! Ih, vem a escolta a cabeça! Tá tudo certo! Tudo certo aqui! Tá na reta! Tá na reta! Deixa eu ver! É, tá na reta! Ainda bem! Aí eu acho que tá bom! Aí eu posso colocar araras de roupas pra pessoa escolher a roupa que ela vai gravar o vídeo! Vou colocar tudo desse lado aqui! Pronto! E também as pessoas querem descansar, né, pessoal? Então eu vou fazer tipo um lugarzinho aqui muito fofo pra elas descansarem! Deixa eu ver! Sala de estar também! Vamos colocar aqui sofá pras pessoas descansarem! É muito importante o descanso, né? Então eu vou colocar um sofá moderno aqui e pintar de vermelho! Um de vermelho e o outro vai ser preto! Não, já sei! Vou colocar aqui esse... Não, isso não tem como mudar a cor, mas a almofadinha tá preta! Então a gente coloca aqui pra pessoa poder descansar! E enquanto ela já gravou seu vídeo e tá esperando sua vez de gravar também... Aí eu vou colocar uma mesinha aqui de centro, né? Uma mesa de café moderna! Pronto! Olha só! Tá quase pronta a nossa mansão de youtubers, hein? Agora, a gente vai fazer o seguinte... A gente vai fazer o banheiro! Sim, vamos fazer o banheiro aqui nessa casinha de youtubers que a gente fez! Então vamos aqui colocar um fosso sanitário, né? Que é muito importante! Também vamos colocar uma pia! Não vai ter lugar pra tomar banho, porque as pessoas não vão morar aqui! Elas só vão vir aqui pra gravar vídeo, gente! Só vão vir aqui pra gravar vídeo, então não precisa! Aí a gente vai colocar um espelho grandão de maquiagem! Muito fofo! E também nos balcões, deixa eu ver... Precisa de balcão? Acho que não! Acho que tá bom pra um banheiro isso aqui! E agora, aqui as pessoas precisam comer, né? Então eu vou colocar uma fábrica de donuts aqui! Pras pessoas fazerem o seu donutzinho! Então vamos pegar aqui os tanques de trabalho de rosquinhas! Aí a gente pega e coloca... Opa, saí sem querer! A gente vai colocar a cobertura de morango, cobertura de chocolate, sorvete de baunilha, as rosquinhas... E agora falta o forno para rosquinhas, né? Então eu vou colocar aqui! Pronto! E eu acho que está pronto, pessoal! Essa foi a mansão de youtubers que eu fiz! E aí, o que é que vocês acharam, hein? Comentem aí embaixo! Até o próximo! Tchau!